A solenidade foi para a assinatura da mensagem que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A reunião teve como presença principal mulheres de vários segmentos. O projeto de lei é de autoria do Executivo e foi assinado no Palácio de Karnak pela governadora Margarete Coelho. Estamos estabelecendo esse dia como dia de luta, um dia em que a sociedade, que as instituições públicas, que elas vão se reunir em torno de ações, em torno de conferências das políticas de combate ao feminicídio. A governadora em exercício também assinou a mensagem que cria o Departamento de Proteção à Mulher, Unidade de Execução da Polícia Civil do Estado, além da criação da Delegacia de Crimes Virtuais contra a Mulher. Onde vão estar albergadas todas as políticas de segurança pública já criadas e as que serão criadas, todas concentradas em um único órgão, numa diretoria, que coordenará, juntamente com a Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher, todas as ações referentes ao combate à violência contra a mulher. A delegada Ana Melca Cadena falou sobre a importância da lei para as mulheres piauienses. Uma data específica para se discutir, se refletir, se debater a respeito dessa prática, dessa violência, você vai intensificar mais ainda o conhecimento das potencialidades da legislação, das políticas públicas que vêm dando certo, daquelas que são necessárias de serem desenvolvidas. Você chama a sociedade a refletir e a debater também sobre o problema. E isso é importante para que a gente realmente intensifique o enfrentamento. É uma data que se estabelece a partir de então e que, logicamente, em torno dessa data, acontece vários acontecimentos. Nós temos aí o mais recente, a questão dos 16 dias de atividades relacionadas ao combate à violência contra a mulher. Então, há uma data específica para o combate ao feminicídio e também é fundamental.